Deputado Betão, declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a receber e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informação relativa aos requerimentos 11.453.11.463.11.466 de 2022, da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativa ao requerimento 11.453.2022, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativa aos requerimentos 11.462.11.462.2022. A presidência avoca para si a relatoria final do Fiscaliza Mais, edição 2022, cujo relatório será apreciado nessa reunião. Passa-se a primeira fase da reunião do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.112.2021, primeiro turno, institui a campanha Navegar na Melhor Idade Destinada à Inclusão Digital da Pessoa Idosa. O autor é a deputada Ione Pinheiro. O relator é o deputado Celín Cintrocel. Passo a ler o relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafo institui campanha permanente de inclusão digital destinada à pessoa idosa. Navegar na melhor idade. O projeto foi instituído nas Comissões de Constituição e Justiça, do trabalho da Previdência Social e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14, do Regimento Interno. Conforme determina o artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno, foi anexada a proposição em epígrafo, o projeto de lei 3.661, de 2022, de autoria do deputado Glaicon Franco, por conter matéria semelhante. Da fundamentação, considerando, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o qual estamos de acordo, a proposição em análise pode contribuir para reduzir a exclusão digital dos idosos. de acordo com o artigo 173, parágrafo 3º, do Regimento Interno, esta comissão deve se pronunciar também a respeito dos projetos anexados com as matérias. São assemelhadas o exposto, neste parecer também, se aplica ao projeto de lei 3.661, de 2022. Tendo a seguinte conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.112, de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o relatório. Em discussão, parecer, não há inscritos, inserça a discussão. Em votação, parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 3.112, de 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.493, de 2022, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Capivara de Cima, com sede no município de Espinosa. O autor é o deputado Virgílio Guimarães, a situação é pela aprovação, o relator é o deputado Betão. Em discussão, o projeto, para discutir, não há orador escrito, inserça a discussão. Em votação, o projeto, de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar, a favor, contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei na sua forma original. Requerimento número 11.839, de 2022, turno único. Requer seja encaminhado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, pedido de providências para que seja aplicado a toda a população o modelo de questionário ampliado, a mostra, no levantamento realizado pelo senso demográfico, visando possibilitar maior efetividade no direcionamento de políticas públicas para as áreas de trabalho e rendimento e para as pessoas com deficiência, especialmente para o autismo. Em votação, em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão em votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dr. Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, letra C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com a paróquia São Roque, da cidade de Taubim, de Ossésio de Araçuaí, pelos 50 anos de sua Constituição. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao padre Fernando Paroco, da comunidade, na Avenida Walter Oliveira, 8039-625-0CEP, Itaubim, Minas Gerais. Também do deputado Dr. Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 100, inciso Regimento Interno, inciso 5º, seja realizado audiência pública no município de Araçuaí, para debater a violência sexual contra crianças e adolescentes no Vale do Jequitinhonho. De autoria também do deputado, professor Cleito, Ana Paula Siqueira e deputado Jean Freire, requer que subscrevam, que subscrevem, requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília e ao Senado Federal em Brasília, pedido de providências para criar mecanismo de informações aos conselhos de direitos, conselhos tutelares, fóruns temáticos de defesa dos direitos da criança e do adolescente e demais atores do sistema de garantia de direitos sobre o projeto de lei apresentado às respectivas casas legislativas que visem alteração no Estatuto de Criança e do Adolescente, o ECA, a fim de que esses atores possam participar efetivamente das discussões e deliberação sobre o tema. Do deputado Sargento Rodrigues, também requer, nos termos do artigo 103, da linha A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, pedido de providência para que o projeto de lei da Câmara nº 151, de 2015, do PL 6042, de 2005, na Casa de Origem, que dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo, seja brevemente apreciado, como consta da sua justificativa. Citada a proposição, fica, visa atender pleitos de uma categoria que teve seu primeiro registro legal ainda na década de 30. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Requerimento do deputado Betão, todos de autoria do deputado Betão, que também seja, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, a linha A, seja encaminhado ao Comitê de Orçamentos e Finanças, com fim à Advogacia-Geral do Estado, pedir de providências para que seja realizada análise técnica sobre a possibilidade de convocação de todos os candidatos aprovados na prova de conhecimento objetiva do concurso para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, edital 3-2021, conforme os critérios previstos em seu item 4.26, que não participaram das etapas subsequentes do concurso, para realizar tais etapas, objetivando constituir cadastro de reserva com os candidatos, assim aprovado durante a vigência do concurso. Também do deputado Betão, requer que seja, nos termos do artigo 103 da linha ETC do Regimento Interno, encaminhado à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil, pedido de providência para recriar a carreira de auxiliar de necropsia, com tarefas restritas aos exames necrocópicos, suprindo o enorme carência para essa atividade no âmbito da instituição na capital e no interior. Esclareça nesta solicitação que ela decorre da 16ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho e da Previdência de Assistência Social, realizada em 4 de agosto de 2022, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público para perito criminal e médico legista, e a demanda de recomposição do quadro de servidores dessa área, cujo link para acesso no seu interior segue anexo. Também do deputado Betão, seja também no acordo com o regimento interno, encaminhado à chefia da Polícia Civil, pedido de providência para que seja alterado a estrutura da carreira de médico legista no Instituto Contemplar, o incentivo e o investimento nos anos finais da carreira do médico legista especial, passando dos anos atuais 3% do efetivo para 9,6%, como ocorre nas demais carreiras da Polícia Civil. Esclareça nesta solicitação que ela decorre da 16ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, realizada em 4 de agosto de 2022, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Também do deputado Betão, nos termos do regimento, seja encaminhada à Polícia Civil, à Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, pedido de providência para que o Estado assegure o número mínimo de sete peritos criminais em cada posto de perícia, integrada atualmente existente em Minas Gerais, visando oferecer à sociedade serviço criminal de qualidade, contribuindo para o sucesso dos processos investigativos inerente às atividades da Polícia Judiciária. Esclareça nesta solicitação que decorre da 16ª reunião da Comissão de Trabalho e da Previdência de Assistência Social, realizada em 4 de agosto de 2022, com a finalidade de debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal no Estado de Minas Gerais. Também do deputado Betão, seja encaminhada à Polícia Civil e à CEPLAG também, pedido de providência para garantir o pleno e efetivo funcionamento da cadeia de custódia no Estado, conforme previsto no artigo 158, letra A, 158, letra F, da Lei Federal 13.964-2019, por meio de implantação de centrais de custódia em todos os 63 postos de perícia da Polícia Civil, incluindo recursos humanos e toda a infraestrutura necessária e adequada à execução de seus procedimentos. esclareça nessa solicitação que ela decorre da 16ª reunião da Comissão de Trabalho e Previdência de Assistência Social, realizada em 4 de agosto de 2022. Também do deputado Betão, seja nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, pedido de providência para manter e ampliar verbas destinadas à assistência estudantil e às bolsas de pesquisa e extensão, de modo a garantir a permanência dos estudantes na universidade. Também seja encaminhado, também, ao Senado Federal, em Brasília, pedido de providências para a imediata instalação da CPI do MEC, para apurar suspeitas e corrupção no Ministério da Comunicação. Também do deputado Betão, seja encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, pedido de providência para cumprimento integral do orçamento inicialmente previsto para 2022, sem corte e com ampliação dos investimentos em ciência e tecnologia. Também do deputado Betão, seja encaminhado ao MEC, pedido de providência para atender às demandas de recomposição salarial dos trabalhadores nos institutos federais de educação, aumento dos valores do auxílio creche e alimentação e aumento no percentual de ressarcimento do plano de saúde ao ressarcimento integral, bem como de educação das carreiras dos técnicos administrativos da educação. Também seja encaminhado ao MEC, pedido de providência para ampliação dos códigos de vaga dos institutos federais de educação, IFES. Também seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, pedir de providência para que seja suspensa a venda da sua parte acionária, 33,3% da Companhia Brasileira de Lítio, CBL, tendo em vista que as empresas associadas que ganharam o leilão não possuem capital declarado hábil para gerir unidade de mineração e planta de processamento químico de lítio adquiridos neste processo. Seja encaminhado também ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedir de informação sobre os procedimentos, protocolos, bem como a análise que foi realizada em julho deste ano, durante o leilão da participação acionária de 33,3% dessa estatal na Companhia Brasileira de Lítio, CBL, conforme denúncias recebidas e divulgadas por diversos meios de comunicação, as empresas que compraram a participação da CODENGE possuem separadamente um capital menor que o valor do salário mínimo estipulado para o ano 2022. A denúncia em questão é ainda mais preocupante quando tem-se o conhecimento de que estas empresas irão participar da gestão de uma unidade de mineração e de uma planta de processamento químico de lítio, avaliada em 208 milhões e 300 mil. As irregularidades no processo são uma ameaça à estabilidade financeira da estatal consequente aos trabalhadores. também seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas, providências para que sejam apuradas e regularidades no leilão realizado em julho deste ano pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, sendo objeto do processo a venda da participação acionária de 33,3% dessa estatal na Companhia Brasileira de Lítio CBL. Durante as diversas irregularidades no processo, destaca-se o fato de que as duas empresas associadas que compraram a participação desta empresa, pública mineira, possuem separadamente um capital menor que um valor do salário mínimo atual, é estipulado em 1,212 milhão. A discrepância entre o capital dessas empresas chama a atenção, tendo em vista que a unidade de mineração e planta de processamento químico de lítio adquiridos estão valoradas em cerca de 208 bilhões e 300 mil, além dos prejuízos dos cofres públicos, a venda da participação acionária coloca em risco os postos de trabalho desta estatal. Que seja encaminhada também ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público, para providências que usem dos meios judiciais necessários para que seja suspensa a venda da parte acionária de 33,3% da CODENGE na Companhia Brasileira de Lítio CBL, tendo em vista as irregularidades no processo, de acordo com as denúncias recebidas e divulgadas pelo meio de comunicação, as empresas associadas que ganharam o leilão não possuem capital declarado hábil para gerir a parte adquirida do leilão, que foi realizado em julho deste ano. A CODENGE é uma estatal estratégica para a economia de Minas Gerais, e tal modo que o seu sucateamento, bem como as irregularidades do leilão, em questão, ameaçam a garantia dos postos de trabalho. Por último, também do deputado Betão, que seja também encaminhada a Secretaria de Estado e Justiça, Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam convocados os candidatos excedentes e aprovados no concurso público para o provimento de carreira de agente de segurança penitenciária policial penal por meio do edital SEJUSP nº 002, de 2001, 17 de agosto de 2021. A estabilidade dos postos de trabalho e o serviço público e a devida gestão dos recursos de Minas Gerais são ameaçados quando o governo, o governador, convoca um processo de seleção simplificada para o provimento dos cargos, que já estavam previstos no concurso público, mencionado, gerando um gasto desnecessário aos cofres públicos. Além disso, se faz necessário respeitar a decisão do Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade de inúmeras normas que criaram policiais penais temporários em âmbito de Estado. Indago aos deputados se algum deputado que iria destacar alguma matéria apresentada nesta fase, não havendo em votação os requerimentos, os deputados, e que o rejeito... Se rejeito, se manifeste pelo microfone. Não havendo nenhuma rejeição, aprovado os requerimentos. A seguir, a presidência recebe a seguinte... Não, já passou. Sobre a mesa agora, relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos, que nessa comissão teve como tema a dinâmica do mercado de trabalho e sua relação com as associações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social para fomentar a geração de emprego e renda do Estado. No que se refere à execução do plano de trabalho, consideramos que os objetivos foram parcialmente atingidos. Foi possível acompanhar, por meio de indicadores, a situação do mercado de trabalho em Minas Gerais. Foi possível obter informações detalhadas das ações executadas pelo Estado visando ao enfrentamento no aumento da pobreza, notadamente nos programas de emergenciais de transferências de renda implementados pelo Estado durante a pandemia de Covid-19 e também dos recursos provenientes do Acordo da Vale para as entidades da rede cuidar, com o objetivo de aprimoramento da rede socioassistencial. Todavia, não foi possível a discussão das alternativas para a implantação de um programa estadual permanente de transferência de renda, da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, das alternativas de superação da pobreza e da viabilidade de implementação de um programa permanente de transferência de renda no Estado. Foi possível também obter informações detalhadas sobre o mapa de demandas, metodologia utilizada pela CEDESI para programar a oferta de cursos de formação profissional inicial e continuada e cursos técnicos por região, atendendo a uma demanda antiga desta comissão. A oferta de qualificação é a principal estratégia de inserção no mercado de trabalho utilizada pelo Estado. Há uma lacuna nesse ponto que eu fiscalizo mais, pretendi abordar e que não foi possível discutir. Trata-se da relação entre o desenvolvimento econômico e geração de trabalho e o nível de articulação entre as duas áreas de gestão estadual para promover o aumento do trabalho decente. Em virtude dos aspectos abordados e da necessidade de aprofundar a discussão de pontos estratégicos para se atingir os objetivos previstos no plano de trabalho que não foram alcançados, sugerimos para o próximo ano manter a geração de trabalho e renda e as ações de superação da pobreza do Estado na agenda da Comissão de Trabalho e Previdência e da Assistência Social para acompanhar as políticas públicas no Estado. Em votação, o relatório final apresentado do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos. Como votam os deputados? Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o relatório final. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.